Ele vai, tudo o mundo tem Irmão, vem bota, sai das tasas Ele vai, ele vai Hoje é tua vinha Ele vai, ele vai Anapiraca, agora no vale do céu é Jesus Ele vai, ele vai Ele vai, ele vai Hoje é tua vinha Ele vai, ele vai Agora você vai cantar assim Hoje a minha vida Ele já mudou Você vai falar pra ti mesmo Ele vai Ele vai Hoje a minha vida Ele já mudou Ele vai Hoje a minha vida Ele já mudou Já mudou em nome de Jesus Eu venho a te falar Que o meu Deus Ele já mudou Ele já mudou Ele já mudou Ele já mudou É o santo e verdadeiro O meu relógio É o teu Dei E se Deus está Aí E você pode em ti sua glória é neste lugar entre agora nesta lua que conheça mais destino e tua vida com certeza vai mudar é claro ele é quem se abaixa o mar é a fé nunca merece o arco é derrota o inimigo que o seu corpo arranca a luz da perfeição quando eu era eu nunca sabia o arco era o inferno resistir você é como o crente e o carvalar que o seu sistema nãoflorei vai que tem medo de me ajuda o terror do agulhante ou de me ninguém tem e é o Menina quem se abaixa ou de me o terá lidar em mim olock o corpo o olimpato ele vai dar o Ele vai, ele vai, força pelo favor dele vai me dar Ele que diz amor, não sabe o que ele é Aprender o final do que ele Bota o indivíduo que escondou A honra a vida que escondou o Senhor Quando ele nasceu, não vai se abrir O verão veio e vai existir A feia com o trem de Deus a formar O inferno dele, quando ele fala E fala o indivíduo dele na muralha Quando veio a ver até a terra lá Toda a sua vida ele vai rodar Ele vai, ele vai, pois a tua vida ele vai rodar Ele vai, ele vai, pois a tua vida ele vai rodar